Estamos colocando aqui de novamente, voltando à imagem e som, para fazer o encerramento da apresentação dos nossos resultados. Nesse intervalo já tivemos a divulgação pelo site de todas as conclusões em relação à eleição, apuração, número de votos, quantidade de participantes dos votos válidos totalizados e também a composição dos conselhos nos estados e os seus respectivos dos representantes no CAU Nacional. Com isso, nós estamos encerrando o regime da votação e apuração de voto, já sabendo agora, a partir daqui, como está o CAU em todo o território nacional, nos 27 estados do Distrito Federal e o Conselho Nacional. Obrigado à participação, à tolerância, à presença e vamos, a partir daí, trabalhar para alcançar a data da posse dos eleitos, diplomação e posse. E darmos o encerramento à eleição de 2020. Obrigado.